Bom dia! Nosso roteiro de hoje é em Arraial do Cabo. Se você estiver de ônibus aqui no Rio, como nós, para chegar aqui em Arraial do Cabo, basta você pegar um ônibus que vai para Cabo Frio e de Cabo Frio você pega um outro ônibus que vem aqui para Arraial do Cabo. O ônibus demora um pouquinho para passar, custa R$ 4,95 e a viagem dura mais ou menos uns 20 minutinhos. Então, hoje o dia está malemato, mas está bem abafado, então acho que vai dar para aproveitar bastante. Vou tentar mostrar algumas praias aqui de Arraial para vocês. Arraial do Cabo Frio. Nós tivemos a brilhante ideia de ir caminhando lá da Praia do Forno até o Pontal do Atalaia. É um super rolê e aí a gente teve que pegar uma subida do morro, que era uma escada hiper, hiper, mega íngreme. Agora a gente está aqui suando mais do que tampa de marmita, mas... Ah, pega esse visu. Uou! Aqui atrás é a Praia dos Anjos. Então, falaram que esse cansaço e a trilha aqui para o Pontal do Atalaia valia a pena. Então, vamos ver se é isso mesmo. Uma longa descida. O pessoal já está regando. A gente está só ouvindo o pessoal reclamando. Bom, é hora de voltar e ainda tem aquela super mega escada para a gente subir. Então, ela é muito, muito, muito íngreme e muito, 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 muito longa. Deixa eu contar quantos degraus tem isso aí. Como nós nos desafiamos a vir a pé até aqui, eis o caminho, nada íngreme, que nos aguarda. Desce tudo isso aqui. Ali no cocô você vira, bem no cocô, bem no cocô. Não tem erro, você vira direito. Eis o cocô. Ai, meu Deus do céu. Você vai passar, vai ver uns mosquitinhos voando ali, direito. Ai, caraca. É, aqui é para joelhos fortes. Mano! We are the champions, my friend. Gente, olha só o ponto de olhos. É dominado pela areia. Dá para você, se tiver muito sol, se o ônibus demorar, se estende. A canga aqui, toma um bronze enquanto espero o buso chegar. Assim, olha só o tempo. Vamos lá, porque vai lá e começa a ir. E aí, vamos lá.